Olá meus amigos e minhas amigas, está um pouco escuro ainda, é porque eu vou mostrar para vocês o nascimento dos pintainhos. A gente compramos uma chocadeira, depois compramos ovos de Brahma Light e começou o nascimento dos pintainhos, então eu quero mostrar para vocês. Já mostrei quando eu estava só os ovos na chocadeira e agora vamos para o nascimento dos pintainhos. Vamos lá comigo. Olha só gente, nasceu o primeiro pintainho aqui ó, olha as perninhas dele aqui ó, cheio de peninho ó, Brahma Light, tem mais alguns ali apontadinho ali ó, agora é só aguardar, mas me parece que não vai sair muito ovos não, não vai sair muito pintainho não, porque eu andei olhando os ovos e tem alguns que está clarinho, então é na faixa de seis ovos mais ou menos que vai tirar. Olha só minha gente, então assim ó, ontem à noite tinha só um né, a gente viu aqui aquele branquinho e agora ó, nasceu outros aqui ó, olha só que legal, temos aí três já nascido fora da caça do ovo né, vamos tirar aqui a caça do ovo para ficar melhor para eles, olha só aqui ó, daqui a pouco vou tirar e pôr em uma caixa né, olha só que legal, então aqui eu vou tirar aqui ó, esse aqui está aguardado aqui ó, esse aqui está aguardado aqui nas peninhas ó, com muito cuidado a gente tem que tirar aqui ó, tirei para ele andar, ele estava aguardado no ovo aqui ó, na caça né, e lá na frente tem outro ó, então são, então esse aqui está um clássico enxutinho, daqui a pouco a gente vai tirar e vai colocar numa caixa com comida né, e esse branquinho aqui está amarelinho né, que é esse branquinho está mais esperto aí ó, ele, essa noite estava sozinho e aqui amanheceu mais dois, então por enquanto são três e temos outros ali ó, lá na frente nós vamos ver ó, tem um ali quase nascendo também, na casca ali ó, está se mexendo, em vez que ele se mexe ó, e pelo que eu estou vendo gente, não vai nascer todos, eu estou contando aqui, pelo jeito vai nascer uns cinco, seis, sete mais ou menos, por aí ó, por aí ó, não vai nascer todos não, ele tem mais um com o biquinho de fora ali ó, olha só o biquinho ali ó, maravilha né, olha só gente que, que magnífico aí ó, eles deitam um pouco, olha ó, ela está nascendo também ó, nascimento para pintar ele aí ó, olha só minha gente, olha ó, ele fica respirando ó, esse biquinho é o que faz o primeiro furo na casca, olha só gente, algum, algum ovo não encheu ó, ele está clarinho ó, então ele não tem, ele ficou sem encher gente, não, não ficou legal, não, não, não gerou pintinho, acho que ele já se feriu um pouquinho ali ó, na, não sei se na paquebacaça do ovo, entendeu, você viu ali no biquinho dele, está um pouco vermelhinho, não sei se foi a caça do ovo que deixou vermelhinho ali o biquinho dele, e devagarinho ele vai se mexendo, olha ó, olha só gente, olha que maravilha, olha que, olha que benção, gente, isso é show de bola gente, isso é fantástico gente, eu nunca tinha visto isso ó, a primeira vez que eu vejo o pintainho saindo da casa do ovo assim, instantaneamente ó, então aqui ele vai, ele vai enxugando aí as suas penas né, aqui está na chocadeira e na galinha também é assim ó, olha só gente, então aqui ele vai fazendo força, e assim mesmo gente, é assim que é o processo dele aí, no, esse aqui foi o primeiro que nasceu, está espertinho, olha só gente, olha ó, colocou um pezinho para fora ali ó, colocou um pezinho para fora, tem que deixar ele nascer sozinho mesmo, vou virar aqui ó, ele vai sair da casa do ovo sozinho aí agora aí ó, vou virar aqui para vocês verem, olha só que barato gente, olha ó, então ele vai saindo aqui, maravilha né, então aqui ó, olha só aqui ó, daqui a pouco ele sai, às vezes algumas peninhas ficam grudadas na casca, vocês também olhem lá em cima ó, a casca resseca e às vezes ele fica grudado, aí demora um pouco, às vezes a casca fica um pouquinho grudada na pele deles, agora ele já conseguiu sair da casca ó, e está aqui se esquentando né, está aqui, agora vai enxugar todinha as penas, ele vai se levantar e essa casquinha aí por cima, sai depois né, olha só, então aqui ele está, saindo da casa do ovo ó, e agora ele está se enxugando, devagarinho ele vai criando força, olha só gente, no que ele vai se mexendo, a casca vai se, olha só, no que ele vai se mexendo aqui ó, a casca vai se rompendo aí ó, olha só gente, que barato, no que ele vai se mexendo ali ó, a casca vai se rompendo automaticamente ó, e ele vai saindo devagarinho, olha só, querem sair lá da casa do ovo aí ó, estou aqui acompanhando de pertinho, olha só, acho que daqui uma hora, meia hora mais ou menos ele sai, essa parte do ovo aqui, a parte de baixo aqui, ela fica vazia né, quando o ovo vai enchendo, essa parte de baixo, ela fica vazia, o fundo do ovo, ela vai, fica aqui um pouquinho vazia, que é para o pintinho ter espaço, para sair, dessa, dessa capa branca, e furar a casca do ovo, então é, vamos aguardar mais um nascimento aí ó, aí ó, devagarinho ele vai, olha aí ó, aqui, era 19 ovos, nasceu, aquele amarelinho lá de trás primeiro, e essa noite nasceu esses dois, acabou de nascer esse outro aqui amarelinho, e esse pretinho aqui também está aí, quase na hora do nascimento também, olha só, então, me parece que vai ser, 19 ovos, que eu comprei, aparentemente vai nascer o que, vai nascer uns, por enquanto uns 5, 5 está pronto já né, uns 7 mais ou menos, não sei se o ovo, foi os ovos, ou foi a chocadeira, que não foi bem legal, mas acredito eu, mas acredito eu, se nasceu um, se a chocadeira conseguiu chocar um, tinha que conseguir chocar mais né, pois então meus amigos, só conseguimos tirar aqui esses 5, os outros ovos não girou, um morreu na casca né, estava lá grandão já, e aqui nós vamos tentar aqui, fazer uma criação com esses 5, vamos comprar agora as vacinas, estamos aqui na caixa com a luz, vamos passar aqui uns dias, ração para pintainhos, água, e vamos que vamos, então gente, um forte abraço, ficamos por aqui, e até o próximo vídeo, o próximo vídeo,